Membros da Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovaram nesta terça-feira a proposta que cria a Frente Parlamentar Católica. Esta frente será responsável por dialogar sobre pautas relevantes na construção de valores da sociedade. O objetivo da Frente Parlamentar Católica no Senado é promover projetos que estejam alinhados com os princípios cristãos, como a defesa da vida e da família. A criação da Frente é de autoria do senador Marcos Pontes. Eu fico muito feliz em ter sido procurado, escolhido para representar e presidir essa frente. É importante você ter o respeito às religiões, à liberdade de religião no país. O Brasil tem que ser conhecido, ele já é, de certa forma, tem que ser conhecido como um país que tem uma democracia, uma liberdade para o indivíduo professar a sua opinião, a sua religião. Políticos de diferentes partidos se unem para um interesse específico. Esse é o papel de uma frente parlamentar. A bancada católica já existe na Câmara dos Deputados e agora ganha força também no Senado para que estas lideranças defendam os princípios da fé e colaborem com iniciativas de assistência social e educação. Eu acho importante isso, o Brasil é um país católico, em essência, a gente tem muitos católicos no país, uma percentual alta da população, eu acho que faz jus a gente ter aqui essa frente. A criação da Frente agora segue para análise da Comissão Diretora do Senado. A Criação da Frente agora segue para análise da Frente agora.